Já com 12 horas, 13 minutos nessa tarde, tarde de uma terça-feira com sol pela cidade e nós continuamos por aqui. Luiz Carlos Patrício, eu e recebendo já nessa segunda hora o senhor deputado Márcio Massami Nakashima, ele que é deputado estandar em São Paulo, reeleito com 85.195 votos no pleito de 22. Mais conhecido como Márcio Nakashima, ele que é advogado, contador político, presidente em exercício do PDT. Eu estava conversando com o Patrício sobre esse partido, partido que muito possivelmente no país assim, um dos poucos que ainda carrega uma bandeira, sabe, dentro dos ideais, aquela coisa, a história. Desde 30 de janeiro de 23. Deputado, alegria em ter por aqui, uma ótima tarde. Boa tarde a todos, o prazer é meu em estar aqui e vamos para a entrevista, né? Vamos falar um pouco sobre Guarulhos, né? O que um deputado como você, em segundo mandato, que está aí realmente lutando pelas causas do povo, de uma forma geral, lá na Assembleia Legislativa, realmente abraça uma causa de querer ser prefeito de Guarulhos? Bom, primeiro vou falar um pouquinho sobre o nosso mandato. Cheguei na Assembleia em 2019, conseguimos aprovar projetos importantes. Primeiro mandato nunca é fácil, né? Eu venho de um município onde, historicamente, Guarulhos sempre elege deputados, mas poucos permanecem lá, não conseguem a reeleição. Até precisamos mudar isso, porque Guarulhos é um município muito grande, onde tem uma população eleitoral, uma das maiores do estado, é a segunda maior do estado, uma economia gigante, que é a décima economia do país, está à frente de 17 capitais, incluindo Fortaleza, capital do Ceará, importante capital, importante estado do país, e a gente não consegue se manter lá com os políticos para dar continuidade no trabalho. Eu, chegando na Assembleia, cheguei com esse estigma que veio de Guarulhos, né? Então, cheguei um pouquinho meio desacreditado, mas nós fomos trabalhando, conversando com todos os deputados, sem essa questão ideológica de direita e esquerda, mas sempre dialogando com todos, e consegui terminar essa primeira gestão como deputado que mais aprovou projetos de leis dentro do plenário da Assembleia Legislativa. Isso num momento da política, num momento da vida da sociedade, onde nós tivemos a Assembleia parada por conta da pandemia, parou o mundo, né? Por conta desse triste episódio que foi a pandemia do Covid, mas nós conseguimos avançar, aprovamos projetos importantes, aí veio a reeleição, fomos, graças a Deus, reeleitos, conseguimos conquistar o segundo mandato, essa aprovação da sociedade, da população, e já de cara conseguimos emplacar um projeto muito importante, que foi o projeto da lei dos bares e restaurantes, que criou, o governador entendeu a necessidade, né? Que a nossa principal bandeira é a bandeira da luta no combate à violência contra as mulheres e as pessoas desaparecidas, que infelizmente o Estado de São Paulo também tem muitas coisas, eu queria até falar um pouquinho disso na sequência. E aprovamos a lei dos bares e restaurantes, onde o governador entendeu a necessidade, a gente entendeu a importância do projeto e criou o protocolo estadual do programa... O que é essa lei? É aquela lei dos bares, o protocolo não se cale, que é o principal programa de governo do Estado de São Paulo no combate à violência contra as mulheres. Então, hoje essa lei dentro do... As mulheres não serem assediadas dentro dos bares e restaurantes, se sentirem livres e na questão de que estão sob ameaça, se sentirem de alguma forma que elas estão em perigo, elas podem ali fazer esse sinal e ali automaticamente, todos os estabelecimentos têm que passar por um curso ministrado pelo governo do Estado de São Paulo, e aí um funcionário vai lá, retira aquela mulher daquele ambiente de violência e a coloca em segurança. Ou auxiliando a chegar até em casa, chamando polícia, autoridade policial, enfim. E cada estabelecimento tem a liberdade ali de poder criar qualquer metodologia. Tem alguns, nós andamos bastante aí fiscalizando, a Luciane, que é minha chefe da comunicação lá, ela mulher, então ela andou em alguns estabelecimentos e viu que quando entra no banheiro, no sanitário lá, tem lá a plaquinha lá, se você está sentindo em uma situação de violência, de risco, chama o garçom e pede o drink e tal, não vai estar no cardápio, ele não vai olhar. O garçom já vai entender que aquela mulher precisa ser amparada ali, não vai deixar ela sair de lá, daquele estabelecimento, e já vai ser amparada. Então cada estabelecimento adota um procedimento, um protocolo ali para estar trabalhando. Deputado, e lá vamos nós para Guarulhos. E agora, eleito o senhor para o mandato, qual o primeiro enfrentamento que o senhor tem para o município e que repercuta, assim, além de um pleito como esse que o senhor teve e já aprovado, que é a lei? Achei extraordinário isso, né? O que o senhor vê? Educação? Segurança urbana, mesmo porque nós sabemos que a segurança cabe ao Estado, mas com as guardas civis metropolitanas já vão desempenhando um trabalho. O transporte público? Os córregos? Como é que o senhor vê a situação de Guarulhos para a chegada? O que o senhor tem como discurso para que as pessoas possam entender? Bom, nós temos um programa de governo onde abrange todas as questões. Infelizmente, Guarulhos hoje vive um momento muito ruim do ponto de vista político e do ponto de vista de assistência. As políticas públicas em Guarulhos não estão acontecendo. Eu acho que o que repercute de forma imediata na vida dos munícipes é a questão da saúde de Guarulhos. Eu fui o deputado que tive que sair muitas vezes do gabinete de deputado para ir fiscalizar hospitais e contratos fraudulentos. O Guarulhos teve ali um histórico de terceirização por conta da saúde, saiu da administração direta e passou por organizações sociais de saúde, onde, infelizmente, nesses últimos oito anos, foram organizações que só retiraram dinheiro, recurso da cidade e não entregou a saúde que a população precisava. Nós, por muitas das vezes, eu saí do gabinete, estive lá, fiz essa fiscalização e verificamos que faltava um médico, faltavam insumos, muitas vezes, para o atendimento. O hospital, a organização de saúde fez reforma, o que não está no escopo do contrato e é impedido por força de lei, utilizou o recurso para fazer mais uma perfumaria, deixar bonito e o atendimento não acontecia. E nós denunciamos, contratos foram rompidos, Tribunal de Contas e a Justiça está em cima, Ministério Público. Eu acho que a saúde é a questão emergencial que nós precisamos tratar. Mas nós temos lá a questão da mobilidade, a questão da infraestrutura, que Guarulhos, a atual gestão, o atual prefeito, não conseguiu fazer uma obra importante para melhorar o transporte, para melhorar o trânsito da cidade. A educação foi precarizada, foi criada, saiu da administração direta também, está sobre creches, escolas conveniadas, e que a qualidade, infelizmente, está muito aquém da necessária para atender a nossa população. Fora a falta de vaga nas creches e nas escolas municipais. Ontem nós recebemos o prefeito Gutt aqui, que nos disse exatamente ao contrário de tudo o que o senhor está dizendo. Quer dizer, é natural que quem está no poder tenha realmente colocado aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele entende, está executando como tarefa. Ele disse que não tem nenhuma criança fora da creche. Então o senhor está dizendo que existe realmente crianças fora da creche? É isso? Não sou eu dizendo, são os relatórios da própria secretaria. Acho que o prefeito tem esse problema de conversar com os secretários que ele nomeia e entender a dificuldade que está acontecendo. Eu vejo, acordo todos os dias pela manhã, ligo a TV, a TV está ali ligada. Eu gostaria de viver na Guarulhos que eu vejo na propaganda da TV. Quando eu assisto, eu falo, não é Guarulhos, não estou falando da Califórnia, não estou falando de Dubai, mas não é Guarulhos que eu vivo. E por isso eu acabei me colocando como candidato. Confesso que não estava nos meus planos uma eleição agora, nesse momento, para disputar a prefeitura de Guarulhos. Já fui citado outras vezes, o meu nome já foi cogitado, mas nós implantamos políticas públicas lá na Assembleia, aprovamos projetos importantes e temos muitos projetos em curso, são projetos importantes, que eu gostaria de concluir isso e aí sim me projetar, me aventurar em um novo pleito e fazer a gestão do município. O senhor foi um deputado votado no primeiro mandato com 38 mil votos, depois com 85 mil votos. Significa que o senhor realmente, de alguma forma, conseguiu fazer com que o povo de Guarulhos acreditasse no seu trabalho. Quase que triplicou. Triplicou, quase triplicou. Quer dizer, mostra exatamente isso. Nós sabemos que o senhor é o deputado atuante, que o senhor está sempre lá olhando exatamente tudo isso. Mas eu sempre acredito que, numa eleição, você reconhece sempre os defeitos do adversário, você nunca conhece o valor que o adversário tem. Então, a gente, por coincidência, não foi nada programado, porque de alguma forma geral nós não fazíamos isso. Mas a gente teve ontem o prefeito aqui. Aliás, tivemos dois prefeitos aqui, o de São Bernardo e o de Guarulhos. E aí foi colocado exatamente isso. Como é que está a situação da saúde? Então, a saúde, nós recebemos verbas do governo estadual. Construção dos hospitais, um em andamento, hospital da mulher. O hospital da mulher, tem um hospital em andamento. Eu não me recordo agora o nome dos hospitais. E o senhor está dizendo que, realmente, a situação da saúde em Guarulhos é complicada. O senhor teve que sair da Assembleia Legislativa e ir para lá para tentar resolver isso. Conta um pouco isso para a gente, deputado. Como é que o senhor vê? Então, de novo, aquilo que o prefeito fala... Sim, está perfeito. Não assiste razão e não assiste a verdade. Eu posso ir aqui e falar que o prefeito sempre mente para a população, sempre mente para a sociedade. E um dos casos recentes, que vocês podem dar um Google lá, prefeito africano, diz que é mentira da mídia que vai privatizar ou extinguir a Proguaru. Foi lá, disse a mídia é mentirosa, um jornal eco que está dizendo isso. Isso porque estava no período da reeleição, próximo à eleição. O que ele fez quando reeleito? Uma semana depois, mandou o projeto para a Câmara Municipal e extinguiu a Proguaru. Mais de 5 mil famílias, trabalhadores diretos, foram impactadas e demitidas. Fala para o nosso ouvinte, quem está em Guarulhos sabe o que é a Proguaru. Quem está no país... A Proguaru foi uma empresa criada lá atrás, nos anos 70, para o desenvolvimento da cidade. Então, a Proguaru teve um papel muito importante no desenvolvimento. Então, a Proguaru cuidava da infraestrutura, da zeladoria da cidade e auxiliava no serviço de limpeza, da... Toda a parte de saneamento, me parece, era... Não, o saneamento ficava por conta do SAI. Do SAI. Era o serviço autônomo de água e esgoto. O prefeito também, por conta de uma dívida que tinha, ele aproveitou esse período, essa dívida, e num acordo político entre o partido dele, que estava à época governando o estado de São Paulo, porque o governador João Dória se retirou, renunciou para poder disputar as eleições presidenciais, e aí o governador, o vice, assumiu que era o Márcio França, e eles eram do mesmo partido, fizeram essa composição e fez. Mas, o SAI, existia uma dívida gigante, porém, o patrimônio do SAI é infinitamente maior do que a dívida que tinha. Então, o problema, na verdade, sempre foi problema de gestão em Guarulhos. E a questão da Proguaru é da mesma forma. Ela existia uma dívida milionária, porém, o seu patrimônio é infinitamente maior do que a dívida, e, sob a alegação de economia, por conta da dívida que tinha, o prefeito extinguiu, contratou empresas terceirizadas, mas empresas que foram criadas ali a toque de caixa, que são amigos do prefeito. Então, os contratos hoje, o valor do montante dos contratos é super anual, é superior à dívida que a Proguaru tinha acumulada ao longo de todos esses anos. Então, Guarulhos não é questão de falta de recurso, mas falta de gestão e de compromisso com a sociedade. Quer dizer, segundo a sua opinião, continua essa falta de gestão? Não, não é a minha opinião, é a opinião dos guarulhenses. O prefeito tem uma rejeição imensa lá. E o que que, sim, vai faturar? Então, depois eu faço a pergunta. Sim, eu sigo, né, deputado? Senão a gente não paga a conta, né? Meio dia e 27 na Programação Capital. E para você que está conosco aqui em Articulark, Articulark levando, com certeza, a melhor na própria vida de quem vai passear, você que está por aí, está andando, está em Guarulhos, Carapicuíba, em São Paulo, onde você estiver, coloque aí na sua vida já o Articulark e ouça aqui o depoimento das pessoas que já trouxeram para a sua vida o Articulark. Estou passando para agradecer que eu ouvi na rádio esse produto articular que estava tendo condições de andar, de fazer minhas atividades físicas. Mais uma semana de uso desse produto articular que, graças a Deus, a minha vida mudou. O Articulark, ele resolveu o meu problema, né? Agora eu estou conseguindo andar, estou conseguindo já mexer o joelho, e já estou conseguindo agachar, fazer algumas coisas que eu não conseguia. Já tive uma boa melhora. Muito obrigado. É isso aí. Está vendo aí, Andrei? Que maravilha! Muito bom dia, Alain Hércio. Bom dia a todos os ouvintes. Gente, está vendo só? É mais uma pessoa que não sofre com dor. E eu costumo falar para você, gente, que sofrer com dor é a pior escolha hoje que o ser humano possa fazer, porque sofrer com dor, gente, é muito difícil. É uma coisa que impede que a gente faça a coisa que a gente gosta. Tem muita gente que está me ouvindo agora, dona de casa, por exemplo, que daqui a pouco tem que fazer faxina. Você que está se arrumando para trabalhar, você que já está no trabalho, você que todo dia tem que dirigir. Gente, muitas pessoas que estavam sofrendo com dor, hoje não sofrem mais. muitas pessoas que foram desenganadas pela medicina, pelo médico. O médico falou que só resolveria se fosse operado, se colocasse prótese. E graças a Deus, já são mais de 1.600 cirurgias canceladas. Gente, esse produto aqui, o Articulark, ele é o melhor tratamento ortopédico do Brasil. É o único produto que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. Não é exagero. Isso é por conta que ele tem uma alta eficácia. Ele tem uma fórmula premium de alta eficácia, de chondroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2. E o principal de tudo, que é o que faz esse produto resolver rápido, é porque ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Gente, para quem não sabe, o ácido hialurônico é a única, a única substância que consegue recuperar a cartilagem perdida, repõe a massa óssea, lubrifica as articulações e ativa a mobilidade. Gente, se não tiver o ácido hialurônico, realmente não tem resultado rápido. E é o que eu costumo falar. Quem tem dor, tem pressa. Quem tem dor, não quer esperar. Quem tem dor, não quer comprar um produto para resolver depois de 3, 4, 5 meses. Quem tem dor, quer algo imediato. E o articular, que é um produto com resultado imediato, que você começa a perceber na primeira semana de uso. Então, você que está me ouvindo agora, que está sofrendo bastante com artrite, você que tem artrose, osteopenia, osteoporose, você que tem fibromialgia, você que sofre com LER, já ouviu falar na LER? LER é lesão pelo esforço repetitivo. São pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todo dia. Por exemplo, dona de casa, costureira, quem trabalha com cabeleireiro também, pessoas que trabalham sentado o dia inteiro, pessoal que trabalha com limpeza, tudo isso, gente, é movimento repetitivo e desgasta a cartilagem. Chega uma hora que bate osso com osso, que dá aquela inflamação, os nervos atrofiam, a mão fica torta. Gente, para tudo isso, o articular que ele resolve. E o tratamento, gente, é rápido, porque quem tem dor tem pressa. Então, o produto, ele tem uma alta eficácia, uma alta resolutividade, já nos primeiros dias. Se você tem dor e a dor não passa, articular aqui. E aproveita, porque hoje, os 50 primeiros ouvintes que ligarem vai ter um desconto especial. O melhor desconto especial para quem ligar agora. Nesse telefone aqui, 0800-591-3310. 0800-591-3310. A ligação é gratuita. O telefone também tem o WhatsApp. Então, já chama a gente agora. Porque, gente, você ligando agora ou chamando a gente no WhatsApp agora, hoje mesmo, eu entrego para você o produto. O produto chega hoje na sua casa para você receber e já começar a usar. E eu tenho certeza que já amanhã você vai acordar outra pessoa. Então, aproveita e ligue agora. 0800-591-3310. 3310. E ligando agora, ainda ganho um kit de pomadas. São pomadas profissionais, ortopédicas. Tem hora pronobis, arnica, gengibre, camomila, carqueja, erva baleeira. E olha, junto com as pomadas, ainda vai um aparelho de massagem profissional. Tudo isso, recebe em casa hoje. Pagamento, só para o final de outubro. Final de outubro. É só você ligar. 0800-591-3310. Anotou? 0800-591-3310. Lercio! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nas ruas da capital. Oferecimento, Dica do Dia Seresto. Seu pet busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra, então ele precisa de Seresto, a coleira que protege contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Olá, boa tarde. Prefira a rodovia dos Bandeirantes na saída da capital. A rodovia Anhanguera está parada após o Rodoanel entre o quilômetro 25 e o 32, onde tem ocorrência e bloqueio parcial. Atenção também com o Rodoanel congestionado pela pista interna. Tem acidente com bloqueio parcial no acesso à rodovia dos Bandeirantes no quilômetro 4 e lentidão desde a rodovia Anhanguera. Complicado seguir na direção de Perus. Rodoanel também congestionado pela pista externa. Tem ocorrência com bloqueio parcial no quilômetro 16 na região de Carapicuíba e lentidão desde o 12 antes da rodovia Castelo Branco. Dica do dia, Seresto. Trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira Seresto oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Capital conectada com o mundo ligada em você. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Gente, vamos conhecer melhor o Pablo Marçal? Digita no Google aí, ó. Áudio Marçal Polícia Federal. Vamos conhecer melhor o passado do Marçal? Digite no Google, Áudio Marçal Polícia Federal. Vou repetir, tá? Áudio Marçal Polícia Federal. A gente tem que conhecer o passado de todo mundo. Vamos conhecer o passado do Marçal? Digita aí no Google, ó. Áudio Marçal Polícia Federal. Áudio Marçal Polícia Federal. Toda semana, na Rádio Capital, você acompanha entrevistas com os maiores especialistas em cirurgia de catarata. Um conteúdo exclusivo e de qualidade feito pra você. Minha Visão Brasil. Você sabia que a catarata atinge 25% das pessoas com mais de 50 anos no Brasil? A cirurgia é o procedimento mais correto indicado nos casos de catarata. E o Minha Visão Brasil é uma clínica especializada nesse tipo de cirurgia, podendo oferecer condições especiais de pagamento com toda a segurança e a tecnologia do seu centro cirúrgico, aqui mesmo em São Paulo. Ligue agora para o telefone 11-3588-4774 e agende já a sua consulta. Coligação Caminho Seguro pra São Paulo. O Ricardo Nunes é cria da periferia. Cresceu na Zona Sul, estudou em escola pública. É gente como a gente e sabe como ninguém o que o povo precisa. Eu vivi na pele, eu sei a dor das pessoas. Quando eu penso em uma política pública, eu não penso com a cabeça de quem entrega, mas só de quem recebe. É o sentimento de quem está recebendo. Ricardo Nunes é São Paulo pra frente, cuidando de gente. Alô, alô! Aqui é Paulinho Boa Pessoa, de volta à Rádio Capital. E de segunda a sexta, sete da manhã, o melhor da manhã. E pra justificar esse título, eu conto com um timaço. Tem a fofoca com bandeira, João Bidu no horóscopo, o Reinaldo comigo, a vitória. Sete da manhã, sou Paulinho Boa Pessoa, mas pode me chamar de amigo. Oferecimento Articulac, Glicovision e Drinkless da Arq Suplementos. Representei os brasileiros em quadra. Agora quero representar os paulistanos na Câmara Municipal. Vote Tandara do Vôlei, 22011. Vou contribuir para projetos para a segurança nas escolas e saúde emocional para as mulheres. Vote Capitão Lucena, 22,580. São Paulo merece vereadores competentes. Roberto Pires, 22,611. Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Curta a nossa fanpage. Facebook.com.br capital com você. Fanpage. No seu celular. Capital FM, 77.5. Aplicativo gratuito. Não precisa instalar. E o fone é a sua antena. Cheque se o seu celular é compatível e atualizado. Em Destaque, Capital FM, com Vitória Almeida. Laércio, eu estou de volta agora trazendo informação sobre saúde. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado nesta terça-feira, dia 3, a cidade de São Paulo registrou 298 casos confirmados de M-pox entre janeiro até o dia 29 de agosto deste ano. Mais 35 casos da doença, que antigamente era conhecida como varíola dos macacos, foram confirmados na última semana entre os dias 22 e 29 de agosto. Segundo a pasta, em 2024, não há óbitos registrados na cidade em decorrência da doença. Já na série histórica, desde janeiro de 2022, houve duas mortes e 3.340 casos confirmados. Aproximadamente 88% dos registros da M-pox estão concentrados em cinco cidades. Segundo o portal Metrópolis, são elas a capital paulista, Santo André, Campinas, Osasco e São José dos Campos. Segundo a Secretaria da Saúde, a transmissão da M-pox entre seres humanos ocorre principalmente por meio de contato íntimo com lesões na pele ou mucosas de pessoas infectadas. Os principais sintomas da doença são febre, fraqueza, linfonodos, inchados, dores musculares, dores nas costas, dores de cabeça, dores de garganta, congestão nasal ou tosse. Agora, meio-dia e trinta e nove, de volta aos estúdios com Laércio. A informação em destaque. Capital FM. Troca de opiniões, trazendo debates envolventes e perspectivas intrigantes pra você. Estamos de volta, 12 horas e 39 minutos, a nossa programação, conversando com o deputado, candidato à Prefeitura de Guarulhos, Márcio Nakaxina. Patrício. Nós estávamos falando aqui sobre saúde, né? E eu queria saber o seguinte, deputado, muito bem, os hospitais não estão funcionando, o SUS está com problema lá, está tudo acontecendo de errado na saúde. O que o deputado Nakaxima, prefeito de Guarulhos, vai fazer pela saúde? Eu li o seu plano de governo, mas eu queria que o senhor colocasse claramente aí o que o senhor vai fazer pro Guarulhos. Primeiro é colocar a estrutura que já tem pra funcionar. Hoje falta médico, falta hospital, falta médicos, faltam insumos, faltam profissionais lá, então é colocar o que já existe pra funcionar. O Guarulhos é um dos poucos municípios no planeta que atende o que a Organização Mundial de Saúde diz, que é um equipamento público de saúde pra cada 100 mil habitantes. Só que não funciona. E há anos nós não temos a criação de novos hospitais. Eu pretendo criar três novos hospitais. Um hospital na região central, pra atender de clínicas, que tenha todas as especialidades, pra atender os bairros que procuram o centro da cidade, fazer o hospital Pimentas Bom Sucesso funcionar, e tem dois andares parados lá. Que é uma região população. É a maior população de Guarulhos. Está lá. Fazer o hospital... É uma cidade nova. Negociar com o governador o funcionamento da ala de queimados, que tem uma ala do hospital geral de Guarulhos, reservado pra atendimento do aeroporto. Mas o aeroporto, à época, o aeroporto era um aeroporto estatal. Hoje está privatizado pra Gullerport. Quem tem que fazer a gestão desse hospital e a criação do hospital é o aeroporto. Se privatiza, mas se utiliza a estrutura do estado, o custo do estado, fazer funcionar. E eu quero fazer da dignidade ao servidor público. O Guarulhos tem cerca de 23 mil servidores públicos criar um hospital pra atendimento digno do funcionalismo público de Guarulhos. Funcionário público municipal não tem um hospital próprio? Não tem, como aqui em São Paulo tem, como o governo do estado tem. Aqui a capital tem o servidor público municipal. Fica aqui próximo, né? Na Vila Mariana. E tem o estado também, tem o hospital do servidor público estadual. Nós queremos criar isso pra dar dignidade e desafogar a estrutura pública. Fazer tudo funcionar. Crianças na creche. Crianças na creche. Hoje, eu falei aqui, existem quase 15 mil crianças aguardando vagas nas escolas municipais. A nossa ideia é zerar isso. Lembrando que o PDT é um partido que sempre colocou ali a questão da educação em primeiro lugar. E onde administrou, tem excelência. O estado do Ceará, lá na cidadezinha pequenininha, foi ranqueado ao melhor município no Indebi na questão da educação. Sim. É. Realmente, o que a gente precisa é que a educação aconteça, né? A gente estava falando sobre o detalhe das ações tecnológicas dentro da própria escola, né? A criança precisa de aprender realmente esse mundo tecnológico que nós vivemos. É, porque ela está muito distante disso. Porque no passado, você tinha o cartilho a caminho suave. Aé, ió, uu, aé, ió, uu. Hoje, já não funciona mais. Eu fui alfabetizado, né? Eu também. Não é? Hoje, você olha o menino, o menino entra em determinados caminhos do seu ensino. É PowerPoint, eu não sei de onde. Ele não sabe ler. Ele não sabe ler direito. Mas ele está lá com o aparelho dele, fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem uma pergunta, assim. Por ter um número tão populoso como Guarulhos, tendo essas demandas, e muito possivelmente não tendo hospital, ele tem que sair de lá. Ele tem que vir para a capital ou mesmo outro município que o receba. O transporte, como vai ser feito isso? Como é isso? Porque dizem, eu vou às vezes a Guarulhos, de ir e vir de Guarulhos, você tem gargalos. Sai de Guarulhos, pega a região da Dutra, marginal, parou, perdeu a consulta. Daqui para lá, vou visitar minha tia, a mãe fala, vamos ver a tia Dulce. Vou não, mamãe. Demora muito para ir para lá. Como é que nós temos isso em relação ao transporte? Ao transporte de ir e vir para a cidade? Mobilidade. Ou mesmo lá dentro. A mobilidade em Guarulhos. Por exemplo, nós temos ali no Brás, ônibus que saem para Guarulhos. Isso. Sai do Brás ali. Da estação do Brás. É rápido ir? Eu nunca fui, mas ele sai dali, né? Mas a gente vê muito pouco ônibus parado lá, muito pouco. E com uma região tão populosa. E como é que funciona isso? A mobilidade de Guarulhos, que o Alas está falando, como é que é essa coisa? Como é que você vê? Qual é o seu objetivo para a mobilidade de Guarulhos? Patrícia, primeiro dizer, como o Alas falou, que precisa sair de Guarulhos para fazer uma consulta em São Paulo. Isso. Nós vamos mudar isso. Nenhum guarulhense mais vai precisar sair de Guarulhos para ter o seu direito à saúde em outro município. Tem grana para isso, deputado? Tem. Tem grana para isso. Eu estou falando aqui a linguagem da população. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Guarulhos é o décimo município mais rico do país. É o segundo município mais rico do estado de São Paulo. Nós temos 5.550 e poucos municípios no país. É isso. Isso. Nós somos o décimo município. Tem arrecadação. Nós somos maiores do que dois estados, o estado de Sergipe e o estado de Dona Amapá. E a arrecadação. E não tem essa estrutura. E não tem essa estrutura. É falta de gestão. A questão da mobilidade, que foi a pergunta. Primeiro, o Guarulhos tem uma das tarifas mais caras do estado e uma das frotas mais sucateadas do estado. Nós vamos mudar essa relação de frota sucateada com a tarifa mais cara do estado. Ontem, no mundo maravilhoso, nós recebemos a informação de ônibus com ar-condicionado. É isso aí. Eu vou te falar uma das coisas que o prefeito não falou aqui. O prefeito fez, inaugurou, criou corredores de ônibus. E ele pegou um corredor que é da Avenida Santos Dumont. Está certo? Os ônibus em Guarulhos são ônibus muito antigos. Frota sucateada. E aí, o corredor, ele pegou e fez, na faixa aqui da esquerda, o corredor central. Porém, quando ele inaugurou, sabe o que aconteceu? Nenhum ônibus pode circular. Sabe por quê? O tamanho. Não. Porque o prefeito, com as empresas de ônibus, com os seus secretários, não conversa e não olha, não sabe o que acontece na cidade. Os ônibus de Guarulhos são todos antigos e as portas são do lado direito. Como que o passageiro entra e sai, tem que sair do corredor, atravessar de frente do ônibus, pegar no meio e atravessar. E dá o Google aí que vocês vão ver isso. Olha as atrapalhas. O prefeito, ele é bom de discurso, ruim de trabalho e não fala a verdade para a população. O prefeito Gutt é mentiroso. Foi feito o corredor. Isso. O corredor está aqui, a Avenida. Vamos construir aqui. O ônibus parou, ele abre a porta da direita. Olha aqui, olha aqui. Está aqui o seu celular, é um ônibus, o meu celular é outro e a divisão aqui é a divisão entre as duas fichas, as duas vias. Essa vai, essa vem e o corredor foi feito aqui. Tipo a 9 de julho que nós temos aqui. Exatamente. Os ônibus são tão antigos que não tem porta para abrir do lado que foi feito o corredor. Aí no dia da inauguração parou o ônibus. Não tem ônibus. Só inaugurou, mas não teve. Isso quando era pequeno. Não teve a circulação do ônibus por conta disso. Abre a porta, né? Uma porta abriu. Exato, mas aí abre para a avenida, do lado da avenida. Não tinha o ônibus. Aí depois de feito precisou correr atrás. Olha o tamanho da falta de planejamento, da falta de organização. É fato isso. Dá o Google. Se vocês não estiverem acreditando, o Google está aí. Aparecei na história do trator dentro do estádio. Poxa. Exatamente. O trator foi, foi construído e agora? Como que tira o trator daqui? É isso aí. É exatamente isso que acontece em Guarulhos. Bom, vamos continuar. Não sou eu dizendo a história. Convida os senhores, dá um Google aí para ver isso daí. Tudo bem. Foi amplamente repercutido. É. Então a mobilidade, você vai botar o ônibus com a porta para o lado certo. É isso. E na quantidade certa. Hoje já tem. E hoje não vai ter ar condicionado? Nós vamos equilibrar essa questão da tarifa mais cara com o ônibus sucateado. Deixa eu... Equilibrar e fazer as coisas funcionarem. Uma das coisas que eu falei aqui, perguntei, não só para o prefeito Gutt, como também para o prefeito Orlando, é o seguinte. São Paulo tem exportado uma grande... São Paulo capital tem exportado uma grande quantidade de moradores de rua, moradores em situação de rua. E também o pessoal da Cracolândia. Guarulhos recebeu uma quantidade elevada disso. Como isso está sendo tratado? Os moradores de rua, como acontece os moradores em situação de rua? Como é que você vai pretender resolver essa situação? E principalmente, se existe alguma Cracolândia em Guarulhos, eu já andei por Guarulhos, não vi nenhuma, mas eu estou perguntando aqui... Eu vou te pontuar algumas. Estou perguntando aqui por esse motivo. O teu governo, o que ele pretende fazer com esse povo todo que vive na rua? Bom, hoje, infelizmente, não existe políticas públicas para as pessoas de rua. Elas estão abandonadas à própria sorte. E... No Brasil. No Brasil. Mas Guarulhos também. Vamos mencionar no Guarulhos. Elas vivem da caridade do povo guarulhense, da caridade de organizações, de igrejas que vão lá, fazem esse acolhimento, auxiliam na questão da refeição. E, infelizmente, a droga é um negócio que tem avançado muito no nosso país. Aí sim, Brasil. Em Guarulhos, por ser um município grande, um município muito populoso, não foi diferente. Atinge diretamente a nossa... aos nossos jovens, a nossa população. E a Cracolândia, existe alguns pontos em Guarulhos. Na região ali, quando você entra em Guarulhos pela Vila Galvão, você vem de Guarulhos, entra na Fernão Dias, vai entrar na Vila Galvão. Ali está terrível. Terrível mesmo. A população tem até... Os imóveis têm perdido o seu valor. É uma região considerada uma região nobre da cidade. Perdeu o seu valor. Perdeu o valor imobiliário. Comércios estão fechando ali. E a segurança... E o que fazer para resolver isso, deputado? E o que fazer para resolver isso lá em Guarulhos? Vamos pensar em Guarulhos. Então, vamos falar. Estou falando sobre isso. Os pontos que você não conhece. a região central, próximo do primeiro DP, de onde fica o bombeiro ali, tem bem a região central, a principal avenida, a avenida mais famosa, que é a avenida do Bosque Maia, a avenida da Paulo Facine, lá tem uma tem uma Cracolândia. Então, assim, primeiro, é colocar a Secretaria de Esporte, que hoje não funciona, para dar esporte para as nossas crianças. Eu falo, quando eu falo em esporte, só se pensa em esporte de alto rendimento. Eu já penso em esporte como ferramenta de inclusão. Tirar os jovens que hoje não tem mais espaço de lazer na cidade. Só para você ter ideia, são construídos em Guarulhos, olha o tamanho do absurdo. São construídos praças, quadras, poliesportiva, as que já existem são reformadas e é dada para vereadores administrar. E aí, são vereadores que decidem o horário que você pode usar a quadra e conforme a amizade, a relação que você tem com ele. isso nós temos que mudar. Aquilo é um patrimônio público de utilidade pública para todos utilizarem. E nós precisamos tratar isso. A questão das drogas é uma questão de saúde. Colocar a Secretaria de Saúde para trabalhar políticas de enfrentamento às drogas e muitas outras coisas. É um conjunto de ações que nós precisamos fazer para acabar com esse problema. Eu tenho mais três minutinhos. Nós estamos com 12,51. Eu tenho que entregar 54. A GCM tem um papel importante nisso. O trabalho de uma defesa dentro do que pode a lei municipalizar o trabalho das guardas civis metropolitanas. É um trabalho que também o senhor vê como uma malha que possa proteger pelo menos os próprios municipais? Lairos, primeiro nós temos que pegar a GCM hoje que está no desvio de função. Hoje a GCM de Guarulhos, a GCM guarulhense é utilizada como meio arrecadatório. Ela está lá para fabricar multas, fazer blitz e blitz em horários não adequados e colocar para fazer a segurança pública do município. Fazer todo um trabalho de inteligência como acontece em outros municípios entre a polícia militar, a polícia civil e a GCM. Eu fui o deputado que mais apresentei emendas para fomentar e ajudar no crescimento das guardas municipais. Sobretudo, mandando recurso para a criação de muitos municípios do estado de São Paulo a criação da Patrulha Maria da Penha que é um excelente instrumento e ferramenta de combate à violência contra as mulheres. Deputado, o nosso tempo vai... Voa, né? Ficaríamos aqui por tempo. Rapaz, eu achei que era bastante tempo mas não conseguia nem falar metade do que a gente é para falar. 50 de cronômetro, pode ter certeza. Queria agradecer, não vai ter isso a vinda do candidato aqui por Guarulhos e não tenha dúvida não há necessidade dentro de todo o respeito da lei terá a sua volta. Poxa, eu gostaria de vir aqui em outras oportunidades não só para falar sobre Guarulhos, sobre a campanha nós estamos em um período que vai ser bastante corrido mas poder falar sobre política, sobre ideias, debater algumas coisas. Com certeza, o senhor está convidado para as melhores eleições eu já disse ou como prefeito de Guarulhos ou como deputado estadual que é virar aqui com certeza falar um pouco sobre tudo aquilo. É importante deputado isso não só como candidato mas depois também as pessoas às vezes têm uma necessidade de saber do trabalho do deputado. E nós temos reivindicações a fazer entre quem você vive nós temos aqui um volume muito grande de reivindicações que são necessárias passar. Do povo de Guarulhos inclusive. Do povo de Guarulhos inclusive. mas eu vou deixar o espaço aqui para o senhor as considerações as considerações finais. Bom, Patrício, Laertson, muito importante gostei muito do bate-papo pena que o tempo foi muito pequeno. Esse eu não controlo. Mas é maior do que os seus 29 segundos. Verdade, eu que tenho um período de 29 segundos na propaganda eleitoral fiquei com o menor tempo mas é bastante agradável parabéns pelo programa de vocês estou à disposição. Quero pedir para as pessoas que acompanham nossas redes sociais vai lá, se inscreve, começa a seguir e Patrício, eu peço para todo mundo nos siga nas redes sociais nem que seja para nos criticar porque muitas das vezes a gente está dentro do gabinete começa ali as coisas a gente se distancia um pouquinho e aí precisamos desse povo para nos ajudar a nos balizar lá no dia a dia do nosso mandato. Nosso carinho, muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer tê-lo aqui, deputado. Eu que agradeço, o prazer é meu. A programação da Capital segue logo mais à tarde do De Volta junto aqui com vocês. Fique aí conosco pelo YouTube e a MFM essa multidão de pessoas que vão seguindo essa marca, essa grife chamada Rádio Capital. Ótima tarde, gente. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto